Aqui não falamos muito de móvel, falamos de telefone ou celular mesmo, não tem nenhuma diferença E banheiro não falamos, é casa de banho E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal 2x1, eu sou Edson Ben Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês sejam muito bem de saúde e com energias super positivas Aqui fala Felipe Herculano Bom pessoal, para hoje temos um vídeo muito, mas muito interessante Vamos reagir às diferenças do português do Brasil e do português de Portugal Vai ser muito interessante nós sabermos quais são as diferenças Nós conhecemos alguma diferença, até porque nós em Moçambique falamos muito mais o português de Portugal Então vai ser interessante mostrar para vocês e vamos a isso Então vamos direto ao assunto Então eu vou falar aqui algumas palavras e expressões que no começo eu achei mais estranhas E aí é assim mesmo Primeiro que é que eles quando vão atender do telefone, eles não falam alô, eles falam estou E é que a língua é bem chiada mesmo Então estou, está aí, então a pessoa fala estou E aí a outra pessoa quando atende fala estou sim, fulana, pronto É assim que se fala no telefone Como eu falei no outro vídeo Aqui em Moçambique usamos duas formas Alô, estou Mas muito mais hoje o alô Usamos muito mais alô Ela nem estava errada quando falou do que, da forma de falar português Português tem um sotaque maravilhoso Super chique Falam de uma forma muito perfeita Muito perfeita Também tem a expressão de metrô Que aqui se chama metro Ônibus se chama de autocarro E trem chama-se comboio Aqui é comboio Aqui é comboio e é autocarro, não é ônibus Podemos sim, autocarro ou machimbombo Mas machimbombo sim, autocarro não Nem todo mundo fala autocarro Autocar é mais pra gente chique, né? Mas, 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 mas não usamos ônibus Ônibus, é guia Não, usamos machimbombo Ou DBM Então, inclusive, eu estava no metro um dia desses E tinha uma propaganda de um livro E o nome do livro era A rapariga do comboio Eu não me aguentei com isso aqui no meio do metro Eu fui tão doida Mas, porque rapariga é menina Uma menina é uma rapariga, né? Ainda nessa parte aí de transportes Quando você está num ônibus ou um autocarro Quando você vai descer Ou você quer tirar uma informação Aonde você vai descer Você não pergunta qual a parada Você pergunta qual a paragem Aqui também é paragem, aqui é Moçambique Usamos muito paragem, parada não Celular é telemóvel Banheiro é casa de banho Aqui não falamos muito telemóvel Falamos telefone ou celular mesmo Não tem nenhuma diferença E banheiro não falamos É casa de banho Banheiro é... Banheiro é... Aqui se fala sumo Não falamos nada Xícara fala-se chave Sumo Nós falamos sumo, não suco Xícara... 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 Usamos mais... Recompensões chiques também, né? Não... Então não tirou mais xícara de café Por aí... Ou quando... Quando eu me referi Às chávenas pequenas Chamam muito mais de xícara Eu digo outra coisa Quando é chávenas, é pequena Não, tem chávenas grandes Não, é tudo xícara Xícara ou chávena Mas não chamam mais de chávena Xícara... É, são poucas pessoas que falam isso Muita gente chique Chique que fala xícara É difícil encontrar alguém Comum assim E falar xícara É chávena Isso foi muito engraçado Um dia eu fui fazer uma dinâmica Num hotel Que eu não queria trabalhar em hotelaria Mas fui numa entrevista de hotel E tinha uma prova Para traduzir algumas palavras No português para o inglês Só que no português de Portugal E aí tinha essa palavra Xávena E eu não sabia Outra palavra que tinha era Latrina Que é de privada E eu também não sabia Não é latrina que é privada não É sanita Desculpa aí Não chamamos de latrina também Ah, esqueci qual era outra palavra E sanita também Eu tinha que ir lá perguntar Para ela traduzir para mim Para o português do Brasil Para aí sim eu poder traduzir Para o inglês Mas agora, é claro Vamos falar dos palavrões Que são os mais engraçados Agora é mais 18 No Brasil Aqui é uma palavra normal Não são todos palavrões São palavras que para a gente Têm um sentido no Brasil E aqui tem um sentido totalmente diferente Tipo assim Meu Deus Vamos começar com a palavra Cu Aqui quer dizer o fim O fim de alguma coisa Então se você está com certeza E alguma opção vai sentar atrás de vocês Falar Ah, vai pro cu da bicicleta O que? Nem imaginava Lá é algo bem simples Algo bem normal Então E aqui é Moçambique Isso é um insulto Você não pode falar para ninguém Vai para o português E se insultam É isso Não é uma palavra De má intenção Aqui simplesmente significa isso Aqui bicha Significa fila Ah, eu estou aqui na bicha Esperando Para pagar uma conta Eu não sabia que também Bicha é fila Aqui cacete É um pãozinho Um pãozinho Típico Português E é isso Você vai na padaria E você pede um cacete Dois cacetes Três cacetes Sacos de cacetes São aqueles discos Antigos Antigos Outra coisa engraçada Cueca Aqui é calcinha Então tipo E cueca de homem Eu também cueca Ainda não descobri a diferença Ou você tem uma outra palavra Para cueca de homem Ainda não descobri Aqui se você ficou menstruada Você pode dizer Ai, fiquei com histórias Histórias Ai, eu fico me sentindo muito estranho Falando essas palavras Mas eu estou falando No sentido de Portugal Tá, gente Onde não tem nenhuma má intenção Aqui a palavra Pica Significa injeção Então se alguém falar Que está na bicha Para tomar uma pica Quer dizer Que está na fila Para tomar uma injeção Mano, no Brasil Pica É uma coisa foda Um cara muito mal Sim, um cara mal Tipo, jogador é muito pica O Neymar é muito pica Mas parece que tem um outro sentido Que propinas Pode significar imposto Pode significar mensalidade Mensalidade Pode pagar as propinas Da sua escola Pode pagar as mensalidades Da sua escola Quando eu falava Muito engraçado aqui É punheta Punheta é um prato típico Aqui de Portugal Tem com bacalhau cru e desfiado Então você vai Senta E pede E come uma punheta Um menino pequeno É chamado de puto Então Como é que está o puto no seu primo Quer dizer O seu priminho Fofinho Bonitinho É um puto E aí pessoal O que vocês acharam do vídeo Se tem mais algumas palavras portuguesas Que vocês conhecem Que tem um sentido totalmente diferente No Brasil Ou em qualquer parte do mundo Que vocês tenham que falar português Digitem nos comments Fiquei muito surpreendido com esse vídeo Porque Tem coisas que Em Brasil Em Portugal São bem comuns Se falar Mas aqui em Moçambique É totalmente Ofensivo Falar isso para alguma Para alguma pessoa De algo amigo Ou Irmão Qualquer pessoa É algo muito ofensivo Algumas palavras Que vocês poderão Ver durante o vídeo E Sinceramente Não dá para falar para ninguém Então Eu espero que vocês Tenham curtido Deshari astral Ia nois